Música Aplausos Bom Senhor agradecimento ao Pastor Desiderio que Deus nos abençoe nos guarde no nome de todo o nome Gostaria, já que hoje é 118 anos de emancipação política de Jaguaripe Eu tenho que falar um pouquinho da história de Jaguaripe Nada melhor que convidar o senhor Osailson Muricy para que faça um breve resumo sobre a história de Jaguaripe Eu quero saudar Abençoando o Presidente desta Casa a todos os demais edições Saudar o Prefeito Municipal Primeira-Dama Saudar As autoridades aqui presentes e ou representadas Senhoras e senhores De início eu quero dizer que não sou historiador Eu sou curioso da história de Jaguaripe Certo? E eu fiz um apanhado Eu tenho um trabalho a respeito da história de Jaguaripe É muito extenso Através de pesquisas feitas Por pessoas capacitadas Como a historiadora Tonia Daliara Então a ideia falou comigo Para que relatasse alguma coisa a respeito de Jaguaripe Da história de Jaguaripe Que é muito grande Não vão ser todas essas coisas Apenas eu grifei alguns tópicos Só para vocês terem ideia Do início de como surgiu Jaguaripe Alguma coisa que aconteceu aqui Em 1534 Quando D.J.C. Resolveram dividir o Brasil em Capitanias Deram a Francisco Pereira Coutinho 50 léguas de costa Entre a ponta do rio de São Francisco E a Baía de Todos os Santos E a Jorge de Figueireiro Corria Outras 50 léguas Começando na ponta da Baía de Todos os Santos Da Banda do Sul E carregando-o ao longo da costa para o sul O quanto gober Nas 50 léguas A 16 de janeiro de 1557 D. Duarte da Costa Segundo o governador-geral do Brasil Como recompensa a seu filho D. Álvaro Pela conquista do Reconcavo Em 1555 Concedeu-lhe a Capitania do Paraguaçu Que já ia da margem direita do rio Paraguaçu A margem esquerda do rio Jaguaripe Com direção de dez léguas Para dentro A partir da foz de cada rio Acabando por cima do Aporá Na Serra de Cararu Doação esta mais tarde Confirmada por el rei O rio Jaguaripe Ficou então Servindo de fronteira Agora entre as Capitanias De Paraguaçu E dos heléus Em 1560 O padre Luiz da Grã Fundou Com o gentil Tupinambá Do rio Paraguaçu Uma missão Na ilha de Itaparica Sob a invocação De Santa Cruz Para Onde foram mandados Os padres Antônio Pires E Luiz Rodrigues E mais Os irmãos Manuel Andrade E Paulo Rodrigues Estes servindo De língua Por ter sido criado Desde pequeno Na Bahia De 1560 A 1563 Começaram A graçar Na ilha de Itaparica A Bahia E muitos indígenas Morreram Ou de doença Ou de fome Por faltar Em lavar-se a terra Os jesuítas Resolveram Em 1563 Transferir A aldeia De Santa Cruz Com os índios Ainda em boa saúde Para Jaguaripi No local A duas léguas Da Foz Onde hoje Se situa A cidade Ficando aí A aldeia De Santa Cruz De Jaguaripi Até 1565 Quando terminou A peste De assolar a ilha E eles voltaram Para Itaparica Certamente Em torno A igrejinha Construída No tempo Da missão Foram-se Ajutando Moradores E se formando O povoado Que mais tarde Se transformaria Em freguesia A freguesia De Nossa Senhora Da ajuda A Bahia Mencionava Quatro Entre as quais A de Santo Antônio De Jaguaripi Informando Ser criada Há poucos anos Por ser achar Fronteira Aos Amorés Que iam destruindo A Bahia A residência Jesuítica Aí fechou-se Em 1613 Indo O padre Domingos Sequeira Para o Colégio Da Bahia E o padre Jerônimo Soares Para São Sebastião Em Capanema Curiosamente Neste mesmo Ano Em que os Jesuítas Pareceram Desinteressar-se Pela região Retirando Inclusive Seus Dois Representantes Talvez Santo Antônio Dos Caboclos Que Diz Foi criada A freguesia De Nossa Senhora da Juca De Jaguaripi E do bispo Dom Constantino Barradas A nova freguesia Teria sido Erguida A instância Do Capelão De Santo Amar Bucatu Hoje Jeribatuba Na ilha De Tabarica Padre Baltazar Marinho Que se tornou O seu primeiro Vigário Em 27 de Dezembro De 1693 Uma primeira Carta Régia Ordenava A criação De vilas Na Capitania Da Bahia E outra De 5 de 9 de 1696 A criação De povoações Pelo recôncavo Da Capitania Em consideração Ao interesse Dos vassalos Por falta De que eles pudessem Administrar Justiça Em consequência Destas ordens O Governador Geral Dom João De Necastro Fundou E instalou As vilas De Nossa Senhora da Juda De Jaguaripi Em 15 de Dezembro De 1697 A de Nossa Senhora do Rosário De Cachoeira A 7 de Janeiro De 1698 E a de São Francisco De Sergipe Do Bonde A 16 de Fevereiro De 1698 A Vila De Jaguaripi Foi assim A primeira Criada Em todo O Rebom Calvário Assim que Estalada A Vila De Nossa Senhora De Ajuda De Jaguaripi Começou A construção De sua Casa De Câmara E Cadeia Construída Em começos Do século 18 Pelas Características De construção Foi certamente Erguida No século 17 A chamada Casa Do Ouvidor Onde hoje Funciona O Fórum E o Defonso Oliveira A região De Jaguaripi Continuou Grande produtora De farinha De mandioca E fornecedora De tijolos Trilhas Cerâmica E de lenha E madeira Para a cidade De Salvador E região Do recuo Luta Luta Independência Produção De gêneros De insistência O século 19 Teve Demarcante Em seu Primeiro Quartel As lutas Dos paianos Pela sua Independência Na expulsão Do general Português Madeira De Nelo De Salvador Foi decisivo O sítio E não Impiu De alimentos A cidade Os jaguaripenses Tiveram A seu crédito Nestas lutas A vitória Contra A esquadra Portuguesa Na ponte Do funil A 29 de julho De 1822 Impedindo Os portugueses De irem buscar Farinha De seus Correligionários Em Nazaré E também A proclamação De D. Pedro Regente E defensor Perpétuo Do Brasil Pela sua Câmara Municipal Nesta mesma data Além da participação De soldados Nos batalhões Que lutaram No repopla Então foi importante A participação De jaguaripo A independência Quando D. Pedro II E D. Tereza Cristina Viajaram Pelo norte Do Brasil Estando na Bahia Os imperadores Visitaram Jaguaripo Talvez Alguém não soubesse disso No dia 13 de novembro De 1859 Sendo muito bem recebidos Pelos moradores Foram conduzidos Sob palio Para a matriz De Nossas Senhores Da ajuda Onde fizeram Uma atuação E depois Se dirigiram A casa da Câmara Onde receberam As chaves Da fila Das mãos Do seu presidente De sua parte D. Pedro Deixou com a Câmara A quantia De 300 mil réis Para os pobres E 200 mil réis Para a matriz Em fins do século A vila De Jaguaripo Dedicava-se A indústria De cerâmica Possuía um estaleiro E aí se criava Gado De diferentes espécies Gêneros alimentícios D. Pedro E se extraía Piaçava E madeira De construção Exportadas Em grande quantidade No município De Jaguaripo A adesão A república Ocorreu No dia 19 de novembro Às 11 da manhã Em audiência Pública Solene E especial Do juiz municipal Antônio Joaquim Da Costa Junta A primeira eleição Para intendentes Governava De Jaguaripo Ocorreu No dia 18 de fevereiro De 1894 Tendo sido eleito Felizberto Rapino Sampaio A data da eleição No arquivo municipal De Jaguaripo No governo Lusiana Foi votada E sancionada A lei 29B De 12 de maio De 1899 Que elevava A categoria Cidade A filha De Jaguaripo Não se tratava De emancipação Os Jaguaripo Já era a sede Do município Mas sendo cidade As escolas De Jaguaripo Passariam Agora Terceira classe Que eram Para escolas De segunda Classe O que significava Uma melhora Salarial Para os seus Professores É justamente Dessa elevação De vila A cidade Que Jaguaripo Já está Completando 118 anos Em 1911 Era intendente De Jaguaripo O coronel O coronel Joaquim De Souza Mais Carinhas Ele resolveu Instituir Uma feira Semanal Na sede No município Era comunicado Para o roceiro De alguns Pontos Mais distantes Do município Como Palma Vir para Jaguaripo E trazer Seus produtos Mas o prefeito Mandava Um preposto Da prefeitura Com a polícia E forçava Os roceiros A virem Para a sede Aqui Eles recebiam Café da manhã Hospedagem E não pagavam Imposto Chegou Até Trezentos e tantos Animais Participarem Dessa feira E finalizando Eu quero informar O coronel Monésimo da Silva Pereira Intendente na época Baixou no dia 31 de agosto De 1925 A resolução De número 149 Em 31 de agosto De 1925 Considerando Feriados Municipais Hoje Dias 15 de dezembro Quando Jaguaripo Se tornou Vila Em 1697 E 12 de maio Quando Jaguaripo Foi elevada A categoria De Cidade Também Os prefeitos Municipais Depois Passaram a ser Diretamente Eleitos E Jaguaripo Reafirmou A escolha De Astério Leal Maltês Do PQSD Partido Social Democrático Para o período De 1946 A 1950 Então Astério Leal Maltês Foi o primeiro Prefeito Do município De Jaguaripo Esse é o resumo Que eu faço Parabenizando A nossa cidade Porque falar Da história De Jaguaripo O trabalho Que eu fiz Vocês presentes Aqui Ele contém 61 páginas Um resumo De uma coleta Muito rica De vários Pesquisadores E tem muita coisa Realmente Se eu posso falar Que a história Toda de Jaguaripo A gente já passou E já conseguiu Eu agradeço A vocês Pela atenção E peço Para que vocês Tentem memorizar Pelo menos Esses pontos Porque Jaguaripo Tem muita história Muito rica E influenciou Muito Na história Da Bahia Na história Do Brasil Viva Jaguaripo Agradecemos Ao nosso amigo Zai Que já se tornou Um historiador De Jaguaripo E hoje Eu já falei Até com o prefeito Sobre você Dando continuidade A essa história De Jaguaripo Eu gostaria De chamar O professor De História Senhor Ifonê Oliveira Conhecido como Léo Que vai dar Também Um breve Resumo Bom dia a todos Quero saudar Aqui a mesa Eu gosto A ver o prefeito No hospital De Jaguaripo Com mal Segundo Se posta Do presidente Vice-prefeito E todos Que compõem Aqui essa Belíssima Manhã Obrigado Oi Oi Tá Bom Eu faço Uma pesquisa Em alguns Passos Do município Da Bahia Sobre a história Local Já faz tempo Que eu estou escrevendo Livros Sobre É É Fonda Do Corpo Do Morro São Paulo Jaguaripo Cachoeira São Tama Então Lá Para o mês De setembro Deve sair O livro Já Consegui uma editora E aí A coisa Vai lá Eu vou pedir licença Aqui ao historiador Professor Léo E vou Ressaltar a presença Do ilustre Amigo De Jaguaripo Deputado Antônio Doutor Doutor E do Chino A Doutor 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 Amigo A Doutor 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 A composição Também Aqui agora do nosso deputado federal, então assim, já Guarip, ela inicia no ano de 1558 a 1572, a terceira governadoria de Mediçá, então surge pela epidemia de Guaripariua, Itaparica, daí então, as pessoas que não tinham essa doença, que não estavam infectadas pela doença da varíola, veio para Jaguaripari, daí então foi construída essa igreja de Nossa Senhora da Ajuda, e em torno dessa igreja de Nossa Senhora da Ajuda, foi construída casas, essas casas foi se envolvendo, as pessoas vinham com frequência para Jaguaripari e começaram a se envolver esta vila, que foi em 1613, e em 1693, ela é considerada como freguesia de 1693 a 1697, certo? Então, falar de Jaguaripari é um pouco espinhoso, um pouco novo, aí é um pouco espinhoso porque dizem algumas pessoas que Jaguaripari inicia-se no ano 1000, mas como inicia no ano 1000, no século X? Se a Europa Ocidental, ela vem com esplendor do feudalismo, não é uma economia autossuficiente, não, é, Jaguaripari inicia-se no século XVII, inicia no século XVII, é, bem, tem claramente mais iniciando esse período, Então, assim, Jaguaripari passa por modificações internas de que a construção do túnel que liga a Prefeitura Municipal até a Igreja Católica foi de maneira estratégica, porque é de frente para o mar, de frente para o mar, tudo estrategicamente para que pudesse se defender dos coçados, que são os piratas, pudesse se defender dos ataques indígenas, pudesse se defender dos escravos. Então, é de um esplendor, esplendor, que tudo se ocorre para que pudesse ter essa proteção. E finalizando, quero só colocar a participação de Aratuípe, porque em 1931, ainda no início do governo de Antônio Vargas, Aratuípe, ela é, passa a, desde a Aguaripari como subdistrito, passa a comandar, Dali então, o revogamento da lei de 1899, ela, ela se fecha, ela é revogada, e nesse ano, passa a, é, o subdistrito para a Jaguarip novamente, por quê? Porque justamente, o Jaguarip, que montava toda a área, o Jaguarip que traçava todos os objetivos, que não poderia ficar em mãos de Aratuípe. Tá bom, gente, só encerrando aqui, agradeço ao meu amigo Adé, Aratuípe, e a todos que compõem essa excelente, é, excelente homenagem ao Jaguarip. Muito obrigado. Obrigado.